Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast JJ. É sempre muito gostoso receber você aqui e também a gente, enquanto jornalista, enquanto comunicador, ficar de frente para tantas pessoas diferentes aqui no nosso estúdio. Tem gente com tanta história diferente. A gente já ouviu de tudo aqui e vai continuar ouvindo porque é um podcast que, se Deus quiser, vai durar muito tempo. Mas histórias de pai e filha que tem a ver com boi e agro e countrycinha, todos esses termos do universo dessa entrevista que eu vou fazer agora, vai ser a primeira vez. Eu queria começar dando as boas-vindas para a Bárbara Storani, que é uma publicitária. Bárbara, né, Bárbara? É jovem, daqui a pouco a gente fala dessa pouca idade, mas muita experiência. E é uma countrycinha, mas daqui a pouco eu também vou falar mais sobre isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E o Renato Storani Jr., que é o pai da Bárbara, gentilmente aceitou o convite para vir junto. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, boa tarde. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui porque vocês foram personagens da revista Hype, que nós produzimos aqui no Grupo JJ de Comunicação. E essa edição, ela trouxe vários temas diferentes para mostrar as várias formas de paternar. Vocês apareceram em uma matéria que mostrava gerações, coisas que vão sendo passadas de pai para filha. Renato, queria saber como que você passou para a Bárbara essa paixão por laçar o boi. E aí aparecem as imagens para o nosso público assistir também. Eu não sei bem se eu passei ou se... eu nem sei como que eu obtive isso. Porque você já nasce nisso, então você acaba dando procedência no que você aprendeu, né? Então a Bárbara foi desde pequenininha me acompanhando. E eu acho que eu acompanhei meu pai desde que nasci. Ele andava a cavalo, ia em fazenda, curava boi, vacinava. Tudo coisa que tem que fazer no dia a dia de uma fazenda. E eu era apaixonado por laço. Mas nunca tinha visto o esporte. Eu fui ver o esporte em 1994, aqui no Aras Don Quixote. Teve um campeonato brasileiro que teve uma etapa aqui. E eu falei, é isso que eu quero. Eu vou trazer para a pista o que eu faço, o que eu tento fazer, pelo menos no campo, né? Então foi aí que começou. A Jundiaí, apesar de ser uma cidade grande de empresas, de indústrias, tem muito forte o cavalo e o boi aqui em Jundiaí, né? Então nós demos seguimento a isso e a Bárbara sempre me acompanhou do jeito que meu filho agora me acompanha também. E ela continua me acompanhando até ir embora para o Fabinho lá, ou sei lá. Continua. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse Fabinho aí. Sentiu? Clima tense entre os brothers. Ô Renato, e Bárbara também. Quero que vocês expliquem para o nosso público ouvinte, o espectador, o que é laçar o boi? Para os leigos que não sabem. Então, há muitos anos atrás, isso começou nos Estados Unidos, é óbvio, né, que nós estamos copiando o que eles já faziam. Isso daí, até hoje é feito assim, um pasto tem 500 alqueires. Você não vai trazer esse gado para o curral para curar esse gado. Então dentro desse pasto você tem uma manga, um pasto pequeno, onde você coloca o sal, onde tem a água e o gado costuma entrar lá. E todo dia um vaqueiro da fazenda passa lá para ver se tem alguma reis machucada. Tendo uma reis machucada, ele vai laçar essa reis e curar dentro dessa manga e não vai precisar levar para baixo, seria o termo que a gente usa. Então isso aí foi criado, uma maneira de curar o boi sem machucar, sem estressar. E isso foi trazido para a pista, como um esporte. Então, há 20 anos atrás, um tempo de 8 era o melhor tempo da prova. Hoje é um tempo de 4 o melhor tempo da prova. Então foram até 3, né? Então foi se profissionalizando e cada vez cavalos melhores, né? Boiada selecionada, treinada. Então, é desse jeito que vai, né? Que interessante, né? Bom, seu pai já mostrou que ele sabe tudo desse esporte, Bárbara. Você quando criança começou a conhecer aos poucos, ia junto com ele. Com que olhar que você olhava? Você via tudo com naturalidade ou era sempre uma novidade para você? Naturalidade. Inclusive, eu vivia com corda na mão. Tem uma foto minha, pequenininha, que vivia com corda na mão. É mesmo? Quando que você aprendeu, de fato, a laçar um boi? Tem idade para isso? Não, não tem idade. Não tem idade. Não tem idade e também não tem. Se é homem ou se é mulher, se é senhor ou senhora. Você vai nos Estados Unidos hoje e tem casal de 75 anos laçando em prova. Então, é normal isso lá. Tipo, criança, mulher, menina, idoso, lá nos Estados Unidos é muito normal. Aqui tem poucos ainda, mas ainda já tem bastante meninas laçando. E senhores ainda que continuam laçando, mas são poucos. E criança, eu tive aluno com 6 anos de idade em casa e até hoje laça comigo, aluno meu, e já tem 17 anos. Então, teve aluno meu que começou comigo com 6 anos e está nos Estados Unidos, laçando lá, morando lá. Então, é, vai seguindo, né? Não tem limites, né? Vai seguindo. Teve um sobrinho meu que começou com 7 anos, com 8 já ganhou a primeira prova, que era uma prova até 12 anos, ele ganhou. Eu tenho as fotos dessa prova e laça bem até hoje, né? Então, estamos seguindo, empurrando. Nas provas de laço, qual que é o espaço, qual é o tamanho do espaço que a pessoa fica com o boi ali? Depende, é uma pista, né? Cada pista tem o seu tamanho. Não tem um padrão, entendeu? Ah, certo. Geralmente, nas provas maiores, oficiais, assim, uma pista de 60 por 40. E geralmente são duas pistas, uma em seguida da outra. Como tem que defender o boi, aí laça o primeiro na primeira pista e já passa para a segunda pista laçar o segundo boi. Em rodeio, geralmente a arena é menor. Arena de 30 por 40 ou 30 por 20. Então, daí já dificulta mais em rodeio. Esse final de semana teve um rodeio da Faicinha e da Iatuba. A arena era bem grande. Era uma arena boa. Devia ter uns 60 por 30, 60 por 40. Era grande a arena. Interessante. Bom, tem de tudo, então, né? Tem de tudo. Ou seja, para a pessoa laçar, ela tem que estar em cima de um cavalo. Sim. Com uma mão tentando não cair e com a outra tentando laçar. É, uma mão você conduz o cavalo. E o boi que vai ser laçado, ele sabe que ele vai ser laçado? Ele já sabe. Ele fica ali brincando de, ah, você não vai me pegar. Não, tem muitos que fazem isso, mas já, daí, geralmente não tem em prova. Em treino, em casa, se você for lá, você vai ver o boi que abaixa a cabeça. Ah! O boi que torce a cabeça. Tem um ligeiro. Para dificultar a sua vida. É, porque, assim, é boi que já está laçando há um ano, por exemplo. Ele já sabe. Olha, que espertinho. Tem boi que vê sua corda vindo e já abaixa a cabeça. Na hora que você vai jogar. Entorta a cabeça. Te trolando mesmo, né? Zoando mesmo. Ele já sabe. Olha, que bonitão, né? E também tem boi que, se você nem laçar ele, se você só jogar a outra ponta da corda, que não tem o laço no pescoço dele, ele já te acompanha. É. Olha só. Que é o boi para iniciante, entendeu? É. Para fazer cavalo, é tudo... Você vai... O cavalo também é feito para isso. Não é um cavalo que você vai pegar e vai... Ele não vai saber. O cavalo é treinado. Contanto que eu tiro a cabeçada do cavalo e ele faz igual ao serviço. Sem rédea na mão, sem nada. Muito legal. Qual que é o tempo mais rápido que dá para se laçar um boi? Então, eu já fiz boi muito baixo em prova. de 3,80. Mas, uma laçada mais rápida em prova grande, minha, é um 4,50 no passado. Foi o menor tempo do campeonato inteiro da CPLD, que é um campeonato do Paraná. Então, foi 4,50. O menor tempo do campeonato. Falando assim, parece muito, né? É só pensar. Um, dois, três, quatro. Já laçou. É muito rápido. A dupla, né? Eu laçando a cabeça e o meu parceiro laçando as patas. Caramba. Nossa, que... Muito legal. Para mim, é distante porque eu nunca vi. Muito legal conhecer. A Bárbara está quietinha, mas quem está aí acompanhando não sabe o que ela gosta de falar. Se eu entrar agora no Instagram da Bárbara, eu vou ver. Praticamente, tem várias Bárbaras ali dentro da mesma Bárbara. Sim. A Bárbara, como eu disse, é publicitária e por muitos anos você usa suas redes sociais, né Bárbara? Para contar sobre o seu estilo de vida, para mostrar a sua vida, essa coisa de vida no campo, mas ao mesmo tempo, uma coisa mais blogueira, né? Conta sobre essa Bárbara cautricinha que você mesma costuma dizer. Então, eu comecei a postar no meu Instagram, como eu te disse na outra entrevista, em 2016, que eu decidi, ah, vou, né, quem sabe dá certo, né? E eu comecei com parceria, e foi indo. Até que eu cheguei em um momento e falei assim, não, eu preciso profissionalizar em alguma parte, né? Ou é a Bárbara blogueira, ou é a Bárbara empresária, que em 2019 eu decidi empreender. Então, eu estava meio dividida, né? Tanto com a menina da cidade, como a menina cautricinha, meu Deus, cowgirl. E daí eu falei, não, eu sou as duas, não tem como dividir, né? Eu sou as duas, não tem por que eu fazer essa divisão. Se aqui, mesmo sendo uma cidade grande, tem o meu rancho lá, nosso rancho, que todo final de semana a gente tá lá, e vai pra prova, pra rodeio. Então, não tem como dividir. Daí eu decidi, ah, vou unir as duas, né? Vamos ver o que vai dar. E deu certo, porque não tem como eu dividir uma pessoa que é as duas coisas. Exatamente. Então, hoje, tudo que você vai fazer, você compartilha, desde ensinar uma maquiagem, até como laçar um boi. Maquiagem não, que eu não... Não? Um penteado, talvez? Não, eu posto mais no meu Instagram, mesmo, a minha rotina, né, de trabalho. E quando eu vou em rodeio, prova, quando eu tô lá no rancho, eu posto também. Vocês dois, enquanto pai e filha, quando não estão laçando boi ou nessa vida mais rural, o que estão fazendo juntos? Na praia. Na praia, a gente passeia muito. Aonde vocês costumam ir? Então, agora, atualmente, eu tô morando em Bertioga. Ah, sim. Então, desde fevereiro, eu tô morando em Bertioga, por conta de uma obra. Então, a gente volta final de semana só. Então, cada 15 dias, em vez de eu voltar, elas que vão pra lá. Fazer um parênteses aqui. Então... Obra, porque ele tem uma empresa de pavimentação, né? Ah, tá. É, a gente trabalha... Na verdade, assim, o laço é um esporte que a gente gasta. Então, tem que ganhar em algum lugar. Tem que vir, né? Tem que ganhar em algum lugar. Então, a gente tem uma empresa, além dessa empresa, temos outra empresa de Jundiaí que reforma trailers de cavalo. Então, isso a gente tem que conciliar, às vezes, de final de semana. Ah, vamos pro rancho que eu quero gravar aquele trailer. Então, ela faz eu ir lá e gravar o trailer que eu tô fazendo, que tem que gravar. Ah, se não gravar, ela fica brava. Lógico, né? Tem que ter conteúdo pra... Tem que vender, não tem? É lógico. Instagram. É lógico, né? Gente, quando vocês deram a entrevista pra Hype, o Dia dos Pais ainda não tinha sido. E a gente tá fazendo essa gravação aqui no podcast pós-Dia dos Pais. Quero saber como que foi o Dia dos Pais de vocês. Foi muito bom. Muito bom. Nós saímos pra jantar na sexta, né? Sexta. Na sexta. Ontem, nós ficamos meio sossegados no rancho. Depois, fomos jantar. Almoçar. Almoçar. É. Tem um restaurante gostoso que nós somos. Aqui em Jundiaí. É, em Jundiaí. E só. Ficamos bem sossegados ontem. Você deu presente pro seu pai? Não. Não, a gente não tem esse costume de dar presente. Não, não. Demonstra de outras maneiras, né? Não temos esse costume. A gente compra muita coisa em várias datas que não têm importância. E com o meu filho é assim. E com ela sempre foi assim. Aniversário, Natal. Sempre foi assim. Tem outras maneiras, né? De demonstrar. No dia a dia, né? Dia a dia. É. É o amor do dia a dia. Um abraço, bom dia. Não, compra as coisas quase todo dia, então... Já tá demonstrado, né? Uma mensagem bonita e um café da manhã, acho que é mais importante que um presente, né? É verdade. Porque todo dia a gente compra presente, que eu acho assim. Com certeza. Bárbara, você é a irmã mais velha. Renato, como que foi quando você e a mãe dela descobriram que teriam uma menina? A primeira menina. Então, não deu pra ver, a médica não sabia, não deu certeza, e eu falei, não, é menina. Tenho certeza que é menina. Eu queria menina e eu sabia que era menina. E daí mandei fazer um adesivo que combinava com a faixa do quarto dela, que escrito Bárbara bem em cima do berço. E daí, não, você não pode fazer isso, você não sabe. Então era tudo cor neutra, por isso que ela não gosta de rosa até hoje. É azul. Claro, ela não gosta de rosa porque não sabia o que que era, e não, era menina. Veio menina, então, no segundo já deu pra ver que era menina. Então, de cara, deu pra ver. Então, tá bom. Doze anos depois, imagina, né? Então, o adesivo do quarto do hospital era um adesivo bruto, rústico e sistemático. Sem saber o que ia vir, mas não veio um bruto, rústico e sistemático. O Renatinho é um amor, ele é muito carinhoso. Acho que inverteu comigo, eu acho que eu que sou a bruta. A Bárbara é bruta, música e sistemática. Ela é... É mesmo? É, o Renatinho não. Se inverteu. Olha, que coisa, né? Mas são colado em mim, os dois. Mas eu sempre acompanhei mais você do que o Renatinho. O Renatinho, ele teve muita bronquite, muita asma, ele chegou a ficar internado algumas vezes. Então, a Taba tá, minha esposa não vai, o Renatinho não vai. O Renatinho não vai. Isso limitou um pouco, né? A Bárbara, com cinco anos, já ia comigo, assim, sem saber que horas que eu ia voltar. Tipo, no outro dia, eu ia voltar. Uma prova que acabava às seis da manhã, às cinco da manhã. Então, eu levava a cadeira de praia, ela montava a cadeira de praia lá, com a filha de amigo nosso, em cima do trailer, sentado em cima do trailer, na beira da pista, olhando a prova. Então, isso foi muitas vezes, né? Foi uma ou duas. E o Renatinho não, o Renatinho foi pouco de pequenininho. Por isso que ele começou a laçar tarde. Até hoje, ele só brinca, com onze anos, né? Sendo que meu sobrinho, com sete, já laçava. Ganhava prova? Ganhou prova. Então, a gente não exige muito. Eu não dou aula pra ele, do jeito que eu não dei aula pra Bárbara. A Bárbara foi treinando. Quer treinar, treina. Eu acho que agora ela vai querer fazer aula. Foi numa prova esses dias e subiu no pódio, daí já animou. Então, quem sabe, né? Sendo que eu, nossa, desde 2017 eu não pegava uma corda. E eu fui na prova, esse em julho agora, junho agora, e subindo no pódio. Olha só. Que coisa curiosa, né? Renato, vou fazer uma pergunta. É difícil definir, mas vou te surpreender. O que é a paternidade pra você? Olha, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E duas vezes, né? Não é uma só. E eu acho que, pra mim, ter filho é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Eu cobro ela, sou bravo. Fui muito rígido, mas nem perto do que meu pai foi. Então, eu acho que eu não fiz nada de errado até hoje. E acho que por isso que eles também não fizeram e não fazem. Porque eu acho que eu não bambiei, que nem meu pai me bambiou, né? Então, dava muito amor, mas cobrava demais. E era rígido. E naquela época, a gente fazia coisa muito pior do que hoje, né? Hoje em dia, ninguém anda de quadriciclo com 11 anos. Que nem meu filho tá andando agora lá no rancho, sozinho. Acabou de mandar mensagem. Acabou a gasolina que eu faço. Ele empurra e guarda lá, que eu já chego aí. Então, 11 anos, ele tá sozinho andando de quadriciclo. A Bárbara já dirigia. Com 8 anos, eu saía do rancho, ela ia dirigindo e ia embora pra casa. De carro, isso. Meu pai fez isso comigo. Então, assim, as crianças hoje em dia ficam até 18 anos sem pegar num carro ou numa moto. Quando pega, vamos fazer besteira. Sim. Então, a gente não. A gente tá sempre junto e vai fazer, faz comigo, né? Vamos lá. Quer andar de carro, vamos andar. Quer andar de moto, vamos andar. Tem o vídeo da mais pequenininha andando de moto no rancho. Então, estando junto com a gente, né? É amor, carinho e cobrar. E cobrar, por isso que cedinho ela já começou a vender coisa, vender postagem, essas coisas que ela faz e assim vai. Meu filho já é assim, com 11 anos. Outro dia ele comprou uns lápis, não sei, umas borrachas e vendeu na escola. Ai, que bonitinho. Eu comprei por 50 centavos, eu vendei por 1 real. Olha, ele foi empreendedor. Mas não pode vender na escola, Renatinho. Já foi falado que não pode. Ah, mas é escondido, pai. Olha, ele já pensou com estratégia aos 11 anos de idade. Gente, por que eu nunca pensei nisso? Vou começar a vender coisa aqui na redação também. O Dani vai comprar, com certeza. Não, não vai, né? Renato, quando a gente ensina um filho, né? Você tá falando de dar base. A gente também aprende com eles? Você também teve que desaprender e reaprender muitas coisas pra ser pai? Muita coisa, com certeza. Então, assim, eu lembro como que era a criação minha, lembro como que era a criação do meu irmão e como que era a criação da minha irmã, que era diferente. Eu era o filho do meio, o meu irmão era o filho mais novo que era aquele que... O dodóizinho, né? Então, ralou o dedo, vem aqui. Ó, arranquei a unha. Sempre assim, né? É, só passar um remedinho, tá bom. E ele, o que mais machucou, o que mais caiu, o que mais... Nossa! Tudo que era pra acontecer, acontecia com ele. Toda família de irmãos tem um que é assim, né? Caiu de bicicleta dentro do rio, da praia. Gente! Aí vai andar de mobilete na garupa e o pé dele entrou na... Teve que fazer cirurgia. Vai balançar na... Rede. Na trave de futebol. A trave caiu, arrancou a unha e o negócio da rede entrou na testa. É tudo coisa que aconteceu de infância. Virou história pra contar, né? E é tudo história pra contar. E o importante é isso. Estamos aqui, né? Contando essas histórias. E você, Bárbara? O quê? Como que era ser filha do Renato? Nossa! Como que essa relação que vocês têm, o que isso representa pra você? Pode pular a pergunta? Não podemos pular a pergunta. Eu não sei. Pergunta difícil. O que você mais aprende com seu pai, por exemplo? Nossa, tudo. Empreender. Tudo. E afetivamente? Tem alguma coisa que você lembra dele? Quando você tá com alguma questão emocional, você fala, não, meu pai falou que... Quando eu me sinto assim, pra fazer tal coisa, pra ter calma, ter paciência. Por exemplo, eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre tem uma expressão que eu adoro. Não existe nada melhor que um dia depois do outro e uma noite no meio. Eu guardei isso pra minha vida. Então, toda vez que eu fico ansiosa, eu lembro... Até chegar amanhã, tem uma noite no meio pra dormir, eu vou acordar melhor. Você tem algum legado, assim, que seu pai te deixou? Que você fala, lembrei agora, tô mais calma. Nossa, eu acho que é a mentalidade, né? Muito forte. Eu tenho uma coisa que meu pai me ensinou, e eu ensino pra eles. Pode ser que ela não esqueceu, que ela esqueceu agora. Mas que a palavra não dá, não existe. Então, isso daí meu pai me ensinou, e eu ensino pros meus funcionários. Ah, não dá pra fazer. Não dá por quê? Porque não tentou. Hoje mesmo, eu tava fazendo uma instalação de um trailer, e o cara da Alta Elétrica falou, não dá pra colocar fio lá. Eu entrei lá. Por que não dá? Fui lá, tentei colocar e consegui. Então, o não deu, eu concordo. Você tentou já. Mas o não dá, não existe. Então, isso meu pai me passou. E tem muitas coisas que meu pai me passava, que eu passo pra ela. Porque meu pai era meio coach. Não existia isso na época, mas ele era. Então, tinha coisas que ele falava, que era a lei da atração, por exemplo. Naquela época, nem se imaginava isso. Mas ele falava coisas que eram exatamente isso. Então, ele me ensinou uma coisa, ó. Põe pra despertar o celular às 7h11. E você põe no seu subconsciente que você vai acordar às 7h10. Uau! Então, na hora que você acordar, você pega no telefone. Vai mudar pra 7h11 e vai disparar o alarme. Então, eu ensinava a Bárbara desde pequena. Ah, eu não consigo acordar cedo. Eu tenho que ficar com o despertador. Fui falando isso, né? Porque meu pai me falava e eu treinei muito isso. Faço isso. E eu sempre acordo antes do alarme. Olha, o cérebro entendeu. A gente sai às 3h da manhã pro campeonato que a gente corre lá. E a Bárbara, todas elas, vai junto comigo, né? Nessa prova. E a gente sai às 3h da manhã. Pai, que hora nós vamos sair? 3h. Então, eu já escuto 12h20. Eu já escuto ela acordando. Eu também já estou acordando. O despertador não tocou ainda. Então, tem isso que a gente grava do que o meu pai falava, né? 20 anos que ele morreu, fez agora. Então, quase a idade da Bárbara, né? Ela chegou a conhecer e tal. Não tinha muita lembrança dele, né? Não tem, né? Mas ficou o legado, né? É, com certeza. Muito legado, na verdade. Olha, gente. Eu vou deixar pra uma outra gravação um topo que eu anotei mentalmente aqui. Mas eu vou deixar pra lá. Aqui você comentou de um tal de Fabinho. É, se o Fabinho não levar você, foi alguma coisa. Eu senti que o sogro tá um pouco com si, homem ou não? Não. Não tá? Eu tenho o Fabinho como um filho. Tá. Adoro eles todos, a família inteira. E quando ela não tá no rodeio, ou não tá no rancho, tá na fazenda dele ou com ele numa prova. Então, você imagina, né? Não dá pra fugir. Já virou parte da família, né? Que gostoso. Essa semana ela não foi pra lá, mas ele foi numa prova. Quando ela tá lá, ela vai junto, né? Não, é isso. Não, eu tô brincando. Porque quando o filho começa a namorar, tem toda aquela brincadeira social, né? Ele foi pra namorar? Foi ele? Que incentivou. Ela já tinha ficado, eu falei, então eu tenho que namorar. Tá certo. É assim, como ela vai sair ficando? Não. Quando é que vai vir aqui em casa pra gente conhecer? Não, a gente tava junto num rodeio. E ela foi pro rodeio à noite e eu fiquei dormindo. Daí ela foi com meus sobrinhos. Daí no outro dia, no café da manhã, todo mundo, vai, chama ele de sogro aí. Eu olhei pro Fabinho e olhei pra Bárbara. Aí Bárbara, é pai. E eu já tava apaixonada, então? Ah, já foram laçados, né? Uhum. Foi, foram laçados. Ai, gente, que legal. Eu queria muito agradecer a vinda de vocês aqui por esse bate-papo que sempre nos ensina muito. A gente tá aqui não pra ficar fazendo só pergunta, a gente também aprende muito com as pessoas que vêm aqui. E foi muito legal ouvir as histórias que vocês têm. Dá pra ver que vocês se gostam muito, né? Eu desejo que esse amor paterno, esse amor de pai, amor de filha, perdure aí sempre nos rodeios da vida e fora também. Obrigada, viu? Obrigada, Renato. Obrigada, Bárbara. E ó, continuem vindo aqui pra contar os episódios, os próximos capítulos dessa série aí, que eu quero saber se vai dar casamento, quero saber mais coisa aí. Combinado, Renato? Combinado. Olha lá, hein? Nós vamos acompanhar aqui do JJ. E você também aí de casa vai acompanhar tudo, porque a gente aqui não para, gente. É podcast, é live, é tudo. Aqui tava todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo e tá tudo bem. É sobre isso. Te vejo no próximo episódio do Podcast JJ. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.